Música Cavalinha Mais uma vez eu vou focar na cavalinha Pensa numa planta maravilhosa Ela é mineralizante Reconstitui as células Protege nossa pele contra o câncer Protege contra a queimadura Queimadura seja de Água quente, agentes químicos Sol, né Calor Qualquer processo de queimadura Você consegue recuperar sua pele Com o chá da cavalinha O chá da cavalinha Tomando 3 copos de chá de cavalinha por dia Você previne o câncer de próstata Câncer de colo de útero Câncer de mama Qualquer tipo de câncer na verdade Ela é uma fonte de magnésio fantástica O dia que você perde o magnésio Você abre as portas para o câncer Então o chá de cavalinha é um chá Que todo mundo deveria ter aí na sua Farmacinha do lar Na sua prateleira aí E usar Prendam Usar o chá De cavalinha De cavalinha Ela gosta de lugar meio úmido, né Ela gosta de lugar meio úmido Aqui está bem úmido Tem uma outra planta muito famosa Da internet A canela de velho A canela de velho É Canela de velho, gente Canela de velho Ela era chamada de pichirica Aqui também está com frutinha Chicos, conhece a frutinha? Então essa é a pichirica Essa é a pichirica A maria preta Quando a gente come Isso daqui fica a boquinha roxa E aqui do lado tem uma outra planta Isso aqui é alguma coisa? Essa erva aqui Ela é o timbó O timbó que é usado para pescaria Os indígenas usam o timbó Isso que amortece os peixes? Para desmaiar os peixes, né Coloca o timbó na água O peixe come o timbó Desmaia Daí você vai lá e recolhe o peixe Isso aqui é nativo aqui? Não É nativo Não, é nativo É nativo Tem uma outra fantástica aqui Também a feinha caiu as folhas dela A nossa comari A nossa querida amada doce Não, doce não É herdida a pimenta cambari Fala doce, né Pimenta cambari A pimenta comari Você pode tomar Três pimentinhas dessa Você vai botar na boca? Ai Você mastigou? Hum Ah, não mastigou, né É larga, mas ela é boa Você mastigou, não? Mastiguei Três pimentinhas dessa Evita a hemorroida Mastiguei Eu gosto de botar isso Numa panela de comida Pensa num tratamento para hemorroida Ela fala pimenta do olho dos outros É remédio, né Principalmente se for pemorroida Você engorda essas pimentinhas E ela vai tratar Do seu tubo digestivo Fazendo a limpeza interna Porque muitas vezes A gente tem Devido a própria alimentação da gente As fezes ficam endurecidas Dentro do tubo digestivo Do intestino E daí ela vai limpando As paredes do intestino E evitando esse transtorno Essa daqui gente É a carqueja amarga Depois eu vou mostrar lá em cima Uma floresta de carqueja doce Carqueja amarga Ela ajuda a baixar a diabetes Melhora a função Digestiva E estimula a nossa digestão Quem tem digestão lenta pode tomar O chá de carqueja que vai melhorar a sua digestão Se comeu demais também, né? Se comeu demais também Vai ajudar Essa daqui É o alecrim do campo O alecrim do campo As nossas vovós Principalmente aqueles que eram da zona rural Sabem que é usado para fazer Vassoura Vassoura E o Chico sabe Quando a gente fala com as pessoas idosas Ela fala assim Ah, a gente varria a casa lá com a Com essa vassourinha do alecrim E ficava aquele Aroma gostoso Aquele cheirinho de limpeza Por que que ficava? Quando você estava Passando a vassoura no chão Machuca as folhas E sai o óleo essencial do alecrim do campo O óleo do alecrim do campo Ajuda a desmanchar Nódulos e tumores Do nosso corpo Tá? Tem muita mulher que teve mastite Que teve Tomou remédio São as vezes Para Parar a lactação Secar o leite Depois fica com o seio Enrijecido Endurecido Se não cuidar No futuro pode se transformar Num câncer Então se você tomou Algum tipo de medicamento Que parou a produção De leite Você passa O óleo do alecrim do campo Ou o chá Pode fazer o chá Pode fazer o chá Que ela vai Ah o cisterno então né Esse processo de limpeza do seio Uma outra coisa importante Já que estamos falando do alecrim do campo Homens também tem câncer de mama Sim Já ouvi falar Homens também tem câncer de mama Então quando você sentir Homem Alguma coisa estranha No seu mamilo Nessa região aqui Você pode usar O óleo do alecrim do campo E de vez em quando É bom tomar cuidado Porque as vezes O biquinho que fica Endurecido Fica saliente Toma cuidado Não é um bom sinal Que pode ser Alguma coisinha Que está chamando a atenção Então sempre os externos Do alecrim do campo Sempre os externos Caninha do brejo Não vai falar dela Caninha do brejo Essa caninha do brejo Chico Vamos falar Que está com flor aqui né É bom segurar nela Essa caninha do brejo Ela combate a cistite A cistite é a infecção Inflamação da bexiga Ela limpa a bexiga Limpa o rim Limpa as vias urinárias Tá Ela é usada Para tratamento digestivo Melhora a diabetes A raiz Da caninha do brejo Entra naquelas raízes Que nós estávamos falando A das ingiberáceas Pode ser usada Na forma de alimentação E também aumenta A nossa imunidade Aqui na região Onde eu moro Salesópolis Tradicionalmente As pessoas fazem A pamonha De milho verde Na folha do caetê O caetê É essa planta Ela é usada Para a preparação De bolo Broa Para enrolar ela E fazer A pamonha né Então o caetê Também é uma planta Que o chá do caetê Ajuda a eliminar Tristeza Angústia Porque ela Dá-se no lugar De brejo Porque a do brejo O Chico já aprendeu Quase todas As plantas exuberantes Do brejo Inclusive a tabua Também Ajuda no tratamento Da depressão Quem mora no meio Da natureza Tem que viver De beleza Chapéu de couro Eu gosto muito Desse chá Aqui está o chapéu de couro O chapéu de couro Ela é o chá Do caipira É o chá do mineiro É o chá do caboclo Né É o chapéu de couro Ele limpa O sangue Depurativo Depurativo do sangue Usado para tratamento De reumatismo Artrite Artrose Artérios Crerose Todo esse processo Pode ser usado Do chapéu de couro Melhora a pressão Coração Ele tem um sabor Ligeiramente amargo Mas é bem suave E tem um sabor Meio perfumado Também Eu gosto Perfumado E o chapéu de couro Ele é também Uma planta aquática Né É Ela produz Bastante Na proximidade Com a água Algumas plantas Como o chapéu de couro Pode ser usada Também como ornamental Aí no seu jardim Sim, ela é linda Né Se você tiver um vaso Coloca lá Vai ficar bonita E ela consegue ser produzida Também Dentro de um vaso Dentro da sua casa Aí no seu apartamento Legal A gente falou Do beagle Coração da bananeira Eu vou filmar ali Então O coração da bananeira Também é usado Para tratamento De bronquite De asma Pode fazer o xaropim Com o coração de bananeira Pega aquele coração da bananeira Corta ele Em fatias Bem fininhas Coloca Numa vasilha Coloca um pouquinho De mel Ou açúcar Mascavo De preferência E daí você coloca Uma camada Do coração da bananeira Uma camada Do açúcar Uma camada Do coração da bananeira Uma camada Do açúcar Depois você deixa 48 horas ali Espreme Ele filtra Recolhe o xarope E aquele xarope Vai ajudar a limpar As vias respiratórias Limpando A via respiratória A gente aumenta A resistência E não precisa ficar Com medo da gripe Legal Essa daqui A gente faz A polenta Com ela Né Chico Essa aí Nós fizemos a polenta É Nós fizemos a polenta Com ela A alfavaca Outra planta Energética De forte potencial Que você pode Estar usando aí No tratamento Para fortalecer As suas vias respiratórias Todo mundo respirando bem Todo mundo Enxergando Tendo a A limpeza orgânica Dos pulmões aí Que a gente vai superar Essa crise De resfriado De gripe forte H1N1 Como é que é o nome? Coronavírus Tudo essas coisas O Paulo Você sabe como é que Eu fui para a Bahia O ano passado Eles chamam essa planta aí De quioiô Do cravo Por causa do sabor Do cravo E tem uma outra Que é igualzinho Que não tem o cheiro Do cravo Que é usado No tempero De peixe Carne Frango Que é o samba caetá Que é o quioiô Eles chamam de quioiô Você falou outro nome? Que que é? Samba caetá É outro nome dessa planta? É Não É uma planta Da mesma família Que é aromática também Essa daqui Trapoeraba Trapoeraba A trapoeraba Você não gostou da pequenininha Da pequenininha Da grandinha Todas elas São mais de São mais de 50 espécies De trapoeraba Que tem aqui na região Todas elas podem ser usadas Como alimento É uma punk Você aí que é vegano Que busca Alternativas alimentares A trapoeraba É um alimento Rico em ferro Fósforo Cálcio Potássio E Que você pode estar usando Na sua alimentação Diária Mais uma punk Aqui Tá Tirar isso aqui Na minha mão É Tira só Que você fica fecha Essa punk aqui Ela é a língua de vaca Também é rica em ferro Fósforo Cálcio E você pode usar ela Na forma de salada De Refogada Do jeito que você quiser É um alimento De primeira grandeza Que a natureza Coloca à nossa disposição Dá em lugar sombrio Não Dá no pasto Dá em lugar limpo Em qualquer lugar Só que aqui Ela deve ser mais maciazinha Vamos experimentar A pessoa falou assim Para mim no vídeo Tem gosto de floresta Eu gosto do seu filme Porque você cobre as folhas Eu também faço isso Para mostrar É tão gostoso Não vou nem pôr na boca Não, não A gente cobre É amarguinha Delícia Adoro amargo O picão Tá na minha mão aqui Esse é o picão preto É aqui da florzinha amarela Amarelinha aqui Ah, tem esse aí Quem tem artéria esclerose Também Reumatismo Artrite Artrose Também Pode estar Tomando O suco de picão Puro Ou com leite Se você tiver leite de cabra É melhor ainda Aí come Eu não vou almoçar hoje É, eu ia falar Você não vai almoçar Ah, que tem também Vamos comer junto com o Paulo O picão é muito gostoso de comer É, o picão é mais gostoso Que essa língua de vaca sua É mais suave A língua de vaca lá na Bahia É uma outra planta Que tem uma folha mais Cheia d'água E dá umas bolinhas coloridas Ah, eu sei Conheço Que aqui Muitos chamam de Oropronóbis Oropronóbis Venenosa Se estiver perto De uma árvore de guassatonga Porque se ele for mordido Se ele for mordido Ele enrói a casca da guassatonga Gente E elimina o veneno do seu sangue Que legal Aí tem uma história bonita Chegou uma senhora um dia aqui Ela foi picada de aranha E fazia 30 anos Que ela tinha uma dor terrível No fígado No baço E tinha feito Centenas de exames Procurado em inúmeros hospitais E não tinha encontrado A solução pra ela Daí eu falei Ó, toma um chazinho de guassatonga Três dias A gente elimina O veneno do seu sangue Aí acabou a dor Caramba Tá, então a guassatonga Ela tira Tira o veneno do sangue da gente Isso aí é um chá comum É Ferve as folhas Você que mora em região infestada Que tem dengue Tem trocentas doenças aí Que tá, né Dengue, chikungunya Febre amarela Febre amarela Essas coisas Pode tomar um chá de guassatonga Que ele vai evitar Que o veneno dessas doenças Prejudique a sua vida Guassatonga Você sabe que É uma planta que eu conheço o nome Caferana Caferana? Não é, Minas Gerais fala caferana Café bravo Café bravo É Ah, é o café bravo Café bravo Ela tem uma sementinha Parece o café Parece o café Legal Se eu encontro alguma com sementinha Aqui ela nas sozinha É, na verdade aqui Ela é uma planta nativa Na verdade essa planta Ela tem toda a região centro-sul do Brasil Uhum Tá, pega Mato Grosso, Goiás, Tocantins A região sudeste, região sul Uhum Ela tem essa variação de nome Mas ela tá presente em toda essa É, região É uma planta maravilhosa Você tem aqui, já vi em vários lugares Esse que eu chamo de alumã Alumã O boldo baiano, né Boldo da Amazônia Você chama de Amazônia, o boldo É, boldo da Amazônia Esse boldo aqui é boldo da Amazônia Eu gosto muito desse boldo O alumã é o que faz o fígado bil Tem um remedinho de farmácia chamado fígado bil É a essência do alumã Vou botar ele na boca Também é amargo Mas eu gosto Eu gosto de amargo Erva doce você não manda a gente comer, pô Só plantas venenosas Então, o alumã Ele é um digestivo natural Hum, é bom mesmo Ô Paulo Uma vez eu viajei para um outro país E eu levei No tempo que ainda podia levar na mochila Folha de planta Porque eu gosto muito das minhas ervas Isso foi lá para os anos 80 E quando eu fui fazer o chá no outro país Lá, tinha perdido o amargo Então isso aí A folha seca disso não tem o mesmo Na verdade tem o mesmo valor Tem? Mas e o amargo que eu queria Você tocou num ponto interessante aqui Que eu vou falar dos florais Hum, entendi, explica aí O floral Eu posso fazer o floral De qualquer flor Tá? Lógico que você estuda a fita energética Da planta, da flor Então você vai lá e prepara o seu floral O floral A medida que você vai se distanciando Da região Ele vai perdendo vínculo E o poder curativo Porque o floral Ele foi uma planta Foi um tratamento assim Vamos dizer Espiritual O Bach descobriu Ele recebeu, né? Que ele recebeu uma informação Do plano astral Espiritual Lá que ele acreditava Que através dos florais Ele ia cuidar de muita gente Ótimo Quem? Quem estava próximo da casa dele Ou Quando ele foi Se distanciando Ele vai perdendo O principativo Não é que perde o principativo Você tem que aumentar a dosagem Então Se eu fizer um floral Em Salesópolis Para quem mora num raio Por exemplo De 200 quilômetros Eu vou usar 3 gotas Passou disso Eu vou usar 4 Depois 5 Depois 6 Se eu estou lá no Canadá Eu vou ter que usar 30 gotas Igual a Tentura Mãe Por causa que vai A medida que vai se distanciando Ele vai ter que ir aumentando A dosagem dele Para que se atinja O princípio Que você está buscando Isso é uma coisa muito importante Porque o floral Era uma coisa mágica Né Era Vamos dizer assim A alquimia mais Mais íntima Mais próxima da pessoa Então quando você Que trabalha com floral Que gosta de floral Às vezes a pessoa comenta Né Ah eu tomei o floral Não deu certo Tá bom Você comprou floral Lá no Rio Grande do Sul Fui tomar lá no Canadá Não vai dar certo Vai ter que aumentar a dose Então busque as plantas Que estão perto de você Agora lá no Canadá Tem outras plantas Que vai ter o mesmo Principativo Que vai poder O floral para você Então esse Esse princípio Que eu sempre falo Para o professor Tome cuidado Porque Tudo A seu tempo Da maneira correta O uso correto O resultado É fantástico O alimento Eu também tenho a impressão Que ele perde um pouco Da energia vital dele Se ele viaja muito Não perde não O que você acha? Eu gosto de fruta Apanhada no pé Pois é Tem outro sabor Né Tem outro sabor Quando eu pego uma fruta lá Lá no Seasa É outro sabor Sim Quando eu pego uma fruta Lá no Amazonas Eu fui daqui lá E peguei uma fruta de São Paulo Lá no Amazonas Ela vai ter outro sabor Por causa da função Do calor Da distância da viagem Do estresse da viagem O processo de degeneração Que a partir do momento Que a pessoa colhe a planta Ela entrou no processo De dormência Ela vai Desintegrar Então Essa daí É a diferença Quando a gente pode Usar tudo fresquinho Maravilhoso Sim Essa aí É maravilhosa Aí não tem mais É Afora que a gente Vai ter que colher Um pouco mais verde Para poder viajar Aguentar Não vai estar no ponto Ideal de maturação Exatamente São pequenos detalhes Que podem fazer Toda uma diferença No tratamento Esse é o Angico? É o Angico Você vai falar dele? Não Não estou odiando Tem alguma coisa Para falar Ele vai dizer se tem Ele vai dizer se tem? Ah sim Tem um finalzinho Tem alguém lá? Aos primeiros Sinésio que o inverno Vai ser rigoroso Ah E você sabe Que eu estava pensando Nisso mesmo? Essa chuvarada Deixa eu te mostrar Para você Não sei se eu não consegui Checar Bem em cima Bem aqui Na minha mola Está vendo Aquela resina Que está saindo Na casca Dá uma olhadinha A casca A cada resina Ah aqui Estou vendo Estou vendo Quanto mais aumenta Aquela resina É porque o inverno Vai ser rigoroso Nós estamos no Nós estamos em março Ainda Que a resina é doce É doce Essa formiguinha amarela Aqui ela é doceira Ela está procurando Doce aqui da árvore Olha que legal Quando ela Essas feridas Aqui parecem Vai encher De resina Aquela resina Ela é usada Para fazer tratamento De bronquite De asma De resfriado Ela evita Ela fica dura Ela fica mole Fica uma cola Ah meio gosmento É gosmento Aí a pessoa cozinha Ela para fazer O xarope De anjico Ah eu não sabia Que era feito disso Não É feito dessa árvore Eu estava querendo Que tivesse mais Mas ela está começando A subir As formigas doceiras Já estão buscando Quanto mais tiver Dessa resina Mais frio vai ser Inverno Mais frio vai ser Inverno Será que é o cobertor Dela Será Você vai focar Na formiga Para as pessoas Verem Porque a gente Que mora Aqui no meio Do mato Tem que aprender A ler A linguagem Da natureza Quando as formigas Sobem É porque vai chover Muito Quando as formigas Descem É porque vai Abaixar A quantidade De chuva Aqui nessa árvore Elas estão procurando Açúcar Elas estão procurando Energia Elas estão procurando Essa resina Que ela é adocicada E que serve Para fazer Xarope também Bronco dilatador Você vê que a natureza Oferece tudo Para a gente Eu Cada dia que eu passo Na floresta E observo Eu fico mais Apaixonado Pela natureza Porque ela coloca Tudo para mim Aqui Ela coloca o remédio Ela coloca o alimento Ela coloca A proteção Ela coloca A casa Ela com tudo Coloca a beleza Tudo que eu preciso A natureza me coloca Essa daqui Chico É a carqueja doce Ah essa que é a doce? É Nós falamos da carqueja amarga Lá embaixo E essa aqui É a carqueja doce O Chico nunca comeu Carqueja doce Não Não mesmo Pode comer Isso parece ornamental É Então as pessoas pensam que é ornamental Não é É a mesedinha Uhum Esse Hum gostosa Gostosa Nossa que delícia Tem gente que tem dificuldade De digerir o amargo Nós comemos tanta coisa amarga Que ela ficou doce mesmo A hora que você para de mastigar Parece uma bala A hora que você para de mastigar Você percebe o doce na boca Tem mesmo Uma delícia Essa carqueja Ela é o mesmo princípio digestivo da amarga É o mesmo da outra Olha só Só que ela é mais suave Então a gente fala para quando é criança Quando é idoso Dá uma carquejinha doce Não é melhor Tem uma outra planta aqui Que eu não posso deixar te falar dela Essa aí É a panaceia É o Chico já aprendeu O Chico já está Já está ficando craque O Chico já está ficando Bruxo Toda hora eu vim aqui Já está ficando Toda hora Quarta Quinta vez Quinta vez É mais ou menos Mais ou menos Essa aqui é a panaceia Gente Vou mostrar Isso aqui é bem característico dela Isso é a semente É Aqui dentro Dessa mãozinha de macaco Como dizem algumas pessoas Tem alguns glóbulos Deixa eu achar ele aqui Que é onde está A sementinha Da panaceia Não tem que ser xereta Para procurar Essa panaceia Eu uso ela Eu uso ela para tratamento De preventivo E curativo Do câncer Da próstata Qualquer tipo de câncer Na verdade Ela é Combate a pissorise Não tem a sementinha Não tem a sementinha ainda Está verde Está verde aqui Está verde ainda Estava querendo encontrar Um que vai ser madurinho Acho que tem um madurinho Aqui vamos ver Vamos ver se tem uma sementinha Já caiu a sementinha daqui também Mas tem várias Mas tem várias Já caiu a sementinha A gente chama de mão de macaco Parece uma mãozinha mesmo Mão de mão O pessoal da candomblé Usa essa planta Ela é sagrada Ela parece que é um orixá Eu não sei qual é Essa panaceia Ela cura a pissorise Asma Bronquite Rinite alérgica Sarna Hoje em dia fala muito Da sarna humana E alergia de cachorro Cura as duas coisas Pode ser usado O chá da panaceia Restaura a pele da gente Melhora o cabelo Eu uso o creme da panaceia Depois da barba Eu não faço barba todo dia Tenho essa paciência De fazer barba todo dia Cada dois, três dias Eu faço barba E quando eu acabo de fazer barba Eu passo o creme da panaceia Eu passo nas mãos A mão da gente aqui É o cartão de visita Você tem que estar Tudo bem cuidado Você tem que tocar na pessoa E eu cuido Dela com a panaceia Ela é até rica Em saponácea Então os princípios De saponina Que ela tem Para fazer Shampoo Sabonete Creme Tintura Para uso externo Você pode tomar em gota Na forma de chá E na forma de xarope Maravilhosa Legal Mamica de porca Ah Chico Você conhece Essa árvore gigantesca Ela é bem alta Essa árvore aqui Ela tem a madeira amarela Bem amarela E essa madeira Era usada Para fazer Eixo de carro de boi O eixo de carro de boi Feita com a mamica de porca Ele canta mais O minerado Que faz carro de boi Sabe que Se o eixo for bom O carro canta Ela não pode ser madeira dura Ela é madeira mole Essa madeira aqui É uma madeira maravilhosa Para fazer o eixo Do carro de boi E ela tem Essas manchas Brancas aqui Que lembra Aquela doença Chamada vitiligo O vitiligo É a despigmentação Da pele Então A gente prepara A partir das folhas Da casca Ou da raiz Da mamica de porca Ou mamica de cadela Que é o nome popular Dessa árvore O tratamento Para o vitiligo Praticamente Toda literatura Que se for encontrar Em busca de tratamento Para vitiligo Vai se falar Dessa pranta Uma coisa maravilhosa Aqui tem uma Mais de pertinho Bem bonita Isso Coração da bananeira Ah se você puder Levantar um pouquinho Essa de cima Porque aí tem as flores Ah sim Isso aí Mostra as flores Isso Aí ficou bem legal Olha lá Gente Essa planta Aqui também É chamada Ginkgo biloba A ginkgo biloba A ginkgo biloba Foi a única planta Do Japão Que resistiu Aos ataques Das bombas Das bombas atômicas Vamos pensar Agora como Ginkgo biloba Todo mundo imaginando Que tem uma guerra Biológica Que tem Uma série de situações Mas a ginkgo biloba Ela é Maravilhosa Ela é Uma planta De alta Regeneração E Extremamente Resistente Resistiu As bombas atômicas E ela é usada Para o tratamento Da labirintite Ela corrige A circulação Do sangue Na nossa cabeça Automaticamente Ela eleva O nosso padrão De pensamento Porque Chico Todas as doenças Que a gente Encara Durante a existência Elas se agravam Quando o nosso Padrão de pensamento Está Muito baixo Nós precisamos Elevar o nosso Padrão de pensamento Para que a gente Consiga Sair da atmosfera Densa E encontrar Uma possibilidade De visualizar Um novo rumo Uma coisa Maravilhosa Aprender isso aqui No meio da natureza Exuberante Que eu trouxe o Chico Para Desbravar comigo Você que tem Labirintite Que tem dor de cabeça Que tem má circulação Do sangue Use A ginkgo biloba Pode usar ela Na forma de extrato Na forma de gotas Na forma de Comprimido E algumas pessoas Tomam um chá Da ginkgo biloba Embora não seja Muito recomendado O uso do chá Da ginkgo biloba Por causa que ela Vai acionar As energias Muito rápida Dentro do nosso Subconsciente O Paulo Quem tem pressão alta Pode tomar isso aí também? Pode Não tem problema Tá Vamos ver Alguma coisa Mais bonitinha Essa uma aqui Eu gosto muito Do cheirinho dela Ah essa É o marroio Você chama Arroio Marroio Marroio É o picão roxo É erva de senhorinha Tá aqui na ponta Da varinha Essa daqui É para tratamento De útero Ovário Fazer limpeza Depois que a mulher Ganha neném Ela toma um chá Com isso daqui Para limpar Fazer uma limpeza residual Do aparelho De procriação Marroio Ou erva de senhorinha É também Chamada de marroio Que chora Ah Chico Qual? Melaleuca Ah melaleuca Essa daqui É a melaleuca A melaleuca Ela lembra Aquele Drops House Extra Forte Ela é usada Para fazer Desinfetante Fazer perfume Para morder a farinha Chico O Chico vai gordinho Ah pode morder? Hum que cheiro A Adriana vai estranhar O Chico Quando chegar em casa Que delícia A melaleuca Ela é riquíssima Em óleo essencial Todas essas plantas Que são riquíssimas Em óleo essencial Elas podem ser usadas Para fazer Produtos balsâmicos Produtos para tirar dor Tá? Chico eu estou vendo Uma coisa rara aqui Rara? Talvez na nossa cidade Ah o sapé O sapé Ah mas é raro mesmo O sapé é uma planta Que está em extinção Verdade Ah o avanço Do agronegócio Foi tirando os sapézais Parece que o braquiara Ele abafa né É esse daqui Ele era usado Para fazer cobertura Da chopana Das casas né Isso E a raiz do sapé Ela é usada também Para fortalecer O bubo capilar Hum Quem tem um problema Assim Ah que o cabelo Está fraco Está caindo O cabelo Está quebrando O cabelo O cabelo Quebradiço Pode lavar o chá Com o chá do sapé Pode lavar os cabelos É Que legal Daí ela vai corrigindo O bobo capilar Eu queria mostrar Uma metamorfose Que acontece com o sapé Com o sapé É Estou procurando A mãe dele Aqui Então é A turma fala A mãe do sapé É Estou procurando ela aqui Que é o sapé Que é o sapé modificado Não É o que vem Antes dele Ah o que dá origem A ele É o que dá origem A ele O Chico sabe Essa história Da mãe do sapé Eu já escutei É Que dá uma flor amarela Que dá aquela flor amarela Né Isso Dá aquela florzinha amarela Usada pra Enfeitar a igreja Essa daqui Chegou É um camará roxo Da mesma família Do camará Lantana Né É um anti-inflamatório Também Quando você tem tumor Furúnculo E tal Faz o chá Com o camará E usa pra tirar O tumor E o furúnculo Que muitas vezes Tá incomodando Ele tem uma flor roxa É esse? Tem uma florzinha roxa Dá uma bolinha espinha Por isso que eles chamam A camará roxa Isso Com cheiro de goiaba E aquela pita ali Piteira A pita A pita é uma aloe vera Essa aqui Ela é a pita A pita ela fica Com mais ou menos Quatro metros de altura Depois cresce Uma haste Que chega A oito metros Essa haste Antigamente Era usada Pra afiar a navalha Antigamente A navalha Não era com gilete Você vai no barbeiro E troca aquela giletinha Assim né Só simulação Da navalha A navalha Era um trem doido Que cortava pra caramba Né E daí Eles tiravam O miolo Do pau da pita Pra afiar A navalha Era uma coisa Muito interessante A pita Ela é da família Do aloe vera Chamada também De gravataço Ela é usada Pra tratamento De sarna negra Tá Tem gente que tem Cachorrinho Gasto E as vezes Pega A sarna negra E a babosa E a babosa Elimina A sarna negra Num rápido Espaço De tempo É usada Pra tratamento De alergia Febrite Pra lavar perna Pode usar Ela também Pra fazer tratamento Capilar Justamente Por causa Do vínculo Que ela tem Com a babosa Tradicional E ela é Rica em Saponina Saponina É a substância Química Utilizada Pra preparação De sabões O Paulo Essa planta Aqui Eu conheço Por buva Buva Essa daí Pra hemorroida Você conhece É o mesmo nome É o mesmo nome Tem 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 Essa burra Essa daí Mas usa o que? Chá? É pra chá Pra morrer Chico Esse aqui é o Tardecapim gordura Nos anos 70 Tinha uma moda Sertaneja Que nós cantava assim Mas tem um Tardecapim gordura Oi lá Né? Lembra dessa Chico? Então Capim gordura Gente Você que tem Artrose No joelho Você que tem Artrite Que tem Reumatismo Dores Pode pegar As folhinhas Do capim gordura E fazer chá Ou fazer suco Suco O suco De capim gordura Gente É uma delícia Pensa numa coisa gostosa É gostoso? Muito bom Então não dá pra comer Né? Dá pra comer Claro que dá Lá vai o Chico Comer capim gordura Mas porque Barqueada Não tem vontade De comer não Barqueada Não dá pra comer não Nem burro come É O capim gordura Ele repõe A cartilagem Do joelho Então Quando você tá com o joelho Endurecido Tá inchado Tá dolorido Você toma o chá Do capim gordura O suco do capim gordura Você corrige Você tem ele aí Processado Assim Seco Não? Tem Tem Então Vou lembrar uma história Nos anos Setenta Final dos anos Setenta Já sou meio velhinho Já conto a história Do outro século Veio a Petrobras Fazer uma instalação De óleo adulto Pra cá E dentro daquele povo Da Petrobras Veio um moço Que Ficou até morando Na cidade Por muitos anos E o Lema Criou em Salesópolis O sorvete De capim gordura Uau Tá É uma Essa é nova Pra mim É O sorvete De capim gordura Foi a sensação Dos anos Oitenta Em Salesópolis Vinha gente Do Brasil inteiro Tomar O sorvete Do capim gordura Em Salesópolis Que não era tido Como medicinal Não É como sorvete Era uma coisa gostosa Sorvete de capim gordura Curioso Sabor diferente E eu me lembro Que a gente Trazia os amigos Nosso Pra ir tomar O sorvete de capim gordura Então era uma coisa Assim muito Muito nova Muito bonita Turística É Pena Pena Agora eu vou falar Uma coisa negativa Pena Que as autoridades Municipais Não levarem Em consideração Que estava criando Um grande produto turístico Né E não Teve o estímulo Necessário Pra que aquela Coisa se transformasse Num projeto cultural E aí ele foi embora Né Ele foi embora E ele levou A cultura Do sorvete de capim gordura De vez em quando Ele vem passear Na cidade Hoje em dia Mas a gente fala Ele dá risada Ele fala Ai realmente Era muito bom Era um picolé Não era a base de leite Não Não era picolé Picolé Chico Lembra que nós Falamos da mãe Do sapé Achou Essa aqui Ah olha lá Tá Nós falamos da mãe Do sapé Lá em cima Né Então Eu não vou Destruir a natureza Mas gente Dá licença Vou ter que mostrar Pro Chico Que se ele não acredita Tá começando A crescer ainda Vamos procurar Vamos procurar aqui Esse espinho Aí né Essas raizinhas Aqui Cadê Ó Tá aqui ó Blanquinho aqui ó Tá Vai sair Esse sapé Essa raizinhas Essa raizinhas aqui Que vão transformar No sapé Quando ela começa a crescer A terra queimar sapé Então ela é uma terra grudenta É difícil de tirar Quando ela pega Num terreno mais fofo Uma terra mais de saibro Ela é mais fácil De a gente Tirar ela Mas aqui dá pra perceber Ó Se ficar paradinho Essas raizinhas aqui ó Tá Aí elas vão crescendo E vai crescer o sapé Que é aquele sapé lá Usado pra fazer a chupana Que nós mostramos lá em cima Uhum Viu que da hora? Ô Paulo Essa folhinha bonitinha Que é essa trepadeira Eu achei ela muito Bonita Ela é Alguma coisa medicinal ou não? Essa é É? Como é que chama isso aqui? Ah olha aqui Tem essa frutinha Ela tem a frutinha Ela vai dar a frutinha Essa daqui gente Ela é uma guapeva Guapeva Ela dá uma fruta grande assim De mais ou menos Do tamanho de um De uma De um pêssego Uhum Né? E daí tem a semente dentro A semente dentro são Pra fazer remédio Pra combater verminose Guapeva Guapeva O pessoal que é Era fazendeiro Usava isso pra fazer O combate da verminose Dos animais Isso aí não é Aquela planta que eles falam Gentil Não Amarga pra caramba Não Gentil é outro É outra Gentil é outro Mas o gentil também tem É a mesma propriedade É Mas ele tem uma folha Meio Meio parecida É o gentil é outro Eu acho que alguém já me falou Que isso aí é gentil É pode ter chamado de gentil sim Parece um pouco É vou dar uma verificada Mas eu chamo ela de guapeva Guapeva É meu pai usava ela Pra combater verminose de cavalo É o mesmo princípio Então ela dá um fruto que dentro tem uma sementinha É acho que é essa mesmo Será que então não é a mesma É o gentil mesmo Ah que legal Porque isso aqui eu escuto o pessoal da roça falar direto É Dessa planta aí Você chama de guapeva Que ela chama de guapeva Ela é usada pra fazer combate de verminose de animais Isso é usado pra isso O sistema produtivo brasileiro Ele é muito radical na questão do tratamento animal Principalmente o animal que vai ser usado pra Consumo Alimento e tal Essa coisa né Mas nós tínhamos aqui na cidade um veterinário Que era homeopata e naturista Ele fazia uso E ele estimulava muito a gente usar as plantas As plantas no tratamento dos animais Você lembra mais alguma que ele falava ou não? Ah ele usava muita coisa Muita? Muita coisa Nossa Ele não tá mais por aqui? Não tá mais por aqui Pelo mesmo motivo do homem Do sorvete? Do sorvete Esse aqui é o cipocruz Cipocruz? É Você gosta de coisinha amarga Chico Experimente Eu quero lógico Não Chico vai experimentar o cipocruz Esse tá bem amargo hein? É Agua peva também é bem amargo hein? É bem amargo O cipocruz Ele é pra baixar colesterol Pra baixar triglicérides Pra baixar diabetes Emagrecer Cura reumatismo Arteriosclerose Você conhece o cipó de São Domingos? Já ouviu falar? Já ouviu falar Mas não tem aqui na região Não né? É mais pro lado de Minas O pessoal fala Pra cima lá de Minas Tem bastante aqui no dentro Cipó Milómen Já ouviu falar? Milómen eu tenho aqui É um cipó também? É Milómen eu tenho lá embaixo Pensa no negócio amargo Hum Eu tô me preparando pra comer bem Porque é como se eu estivesse tomando um aperitivo sem álcool Nossa Maravilha Uma delícia Ali tá cheio de bambu que quebrou Deu um raio no bambuzeiro Queimou ele Ah deu raio? Tá um dia delicioso Só que eu acho que vai chover já Ah vai Hoje vai chover Tá bafado né? Hoje é dia de São José 19 de Março É No estado do Ceará Chico É o dia que começa A preparação do prantio de inverno Se choveu no dia de São José Você planta Não choveu você não planta Que vai ter seco Porque se plantar é perdido né? Algumas coisas bonitas que a gente aprende Pela extensão enorme do nosso Brasil né? Isso é maravilhoso Isso é muito bom Cultura popular Essa árvore aqui Ela é chamada Suinã O sangue de dragão Ela tá com uns arranhão aqui Porque eu usei pra tirar sangue dela Eu vou ver se eu tenho alguma coisa que corta aqui Sai um Pra gente tirar o sanguinho dela Não dá um minutinho Você tem candivete aí? Não eu tenho chave Sério? Ah Júlio A chave acho que não vai dar Não A chave não vai dar Eu vou pegar no barracão Vou ver se eu pego a folha dela ali em cima Eu vejo o pessoal chamar de sangra d'água né? É sangra d'água Sangra d'água Tem um gato aqui no meu pé Precisa alguma coisa que tem uma conta? Ah O Arthur Arthur Gente é o Arthur O Arthur é nosso parceiro de filmagem Se não aparecer no filme não é verdadeiro Do Lua Crescente Ó Esse aqui é um penado tá? Quem não sabe é o pra Argon chama de gancho Gancho Ó vai ver ter sangue aqui na árvore tá? Tudo bem que eu sou malvado Pensa num cara malvado O homem gosta de sangue Vou fazer desse sangue Nesse negócio aqui Sabe que não tá descendo muito sangue? Nós estamos na minguante Na nova né? Ah é? Quando chega na Hoje já é quinta-feira Na roça a gente já conta A caminhada pra nova Na caminhada pra nova O sangue tá lá embaixo Mas quando você pega a Crescente Que o sangue tá subindo Ó por que que não tá tendo sangue aqui agora Gente? Por causa da lua Por causa da lua Você vai ter que voltar daqui 15 dias Chico Pode ser né? Pra nós fazer sangrar Se não daqui 15 dias eu pego uma sangra d'água E eu sangro ela É pode ser também Ó tá sem sangue Quando a gente tá na lua cheia Na Lua Crescente pra Lua Cheia A gente arranha aqui Ela verte sangue aqui Pena aqui Então Ó dá pra pegar aqui um pouquinho Aqui na ponta da agulha A cor né? É Ó Ô Paulo Eu acho que eu já ouvi falar Que isso aí é usado pra tingir roupa É isso? É usado pra tingir roupa Aqui Chico ó Ó o sanguinho tá vindo aqui ó Mas ele tá fraco Tá muito pouquinho né? Ele tá muito pouquinho Por que ó? É tá pouco mesmo Eu já vi Eu já vi esse sangue O Paulo não tá falando mentira não 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 fala mentira ó Ó aqui ó Foi arranhado Ó machucado Parece uma carninha machucada né? Parece uma carninha Parece uma carninha machucada Aqui ó Esse vermelhinho Ele sangra Quando tá na lua crescente Lua cheia A gente arranha aqui Desce bastante sangue Daí você coleta essa Essa matéria pra fazer tinta Pra cicatrização de úlcera De ferida Pode ser pra uso interno ou não? Pra uso interno Quem faz cirurgia de hemorroida Às vezes o médico Depois da cirurgia de hemorroida Ele vem aqui buscar A Paula tem aquele sanguinho de dragão Né pra o neto mar Ah é? Aí eu tiro o sanguinho de dragão Aqui e fala pro cara né? Ah mas você não tem pronto então aí? Não tem que tirar na hora Tem que tirar na hora É muito rápido Não mas você podia de repente Preparar um extrato seco né? Não não dá Não dá Tem que ser Aqui eu machuquei ó Pronto bem machucadinho ó É pelo menos dá pra ver a cor Dá pra ver o sanguinho tá? Aí eu brinco assim com as pessoas Tome o sanguinho de dragão Em nome do sangue de Jesus né? Então é isso daqui É o sangue de dragão Olha brincadeira E o sabor dele Chico? Tem sabor diferente? Ele tem sabor de sangue É tem uma parte do sabor dele É uma parte do sabor do sangue Tem uma outra planta Que é usada pra fazer tinta vermelha Que eu vou mostrar pro cara agora Essa daqui foi um pajé lá da Amazônia Falou comigo semana passada Eu acho que esse é Eu não vou conhecer não Também não Não sabia que fazia Crájirupariri Crájirupariri é usado no Brasil inteiro Pro tratamento de dengue De chikungunya Possivelmente também A gente vai acabar usando ele aí Pro H1N1 Coronapis Você ganhou a muda? Não essa aqui é uma planta difícil De proliferar aqui Por causa do frio né? Não mas como que você arrumou? Como ela apareceu aqui? Trouxeram pra mim Ah trouxeram Aí eu tava conversando com o pajé lá do Amazonas Essa semana Então ele falou pra mim Que as indústrias de tecido Estão usando esta folha Pra fazer a tinta vermelha Sei Ele falou que macera a folha Deixa ela Moe ela né? Desidrata Moe ela E daí ferve Pra fazer a tinta vermelha Pra coloração de tecido Não mas Tudo que tem vermelho É meio venenoso Até a camisa que nós vestem né? Tudo que tem vermelho É meio venenoso Só que Esse vermelho Da Da Venenoso Ele também é bactericida Vamos falar o lado bom dele Ele é bactericida Ele é fungicida Ele Combate virose Todas essas coisas É uma planta assim Maravilhosa Que você pode ir também tendo né? Na região do Vale do Paraíba Talvez seja mais comum isso daqui Porque lá é mais quente que Salesópolis Eu não lembro de ter visto isso não É mas é possível que tem Deixa eu guardar a folha Um pouquinho de bagunça Não era fácil Isso aqui é outra planta Que pode ser usada No tratamento das gripes E resfriado É o anis Tá? Ela além de curar gripes E resfriado Ela elimina gases Uhum Tá? É o anis Pode fazer chá Com a planta inteira Com a folha Com as flores Tá com a florinha roxa aqui É Bonitinho É bonita ela É feita a bala de anis Também é feita com ela Mais uma punk aqui Pra você Chico Mais uma? Chaguinha 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 É que eu adoro Chaguinha punk É muito quente Viu Paulo Ela gosta de lugar Mais fresquinho Igual a nós Capuchinha então Você chama de Chaguinha né? É Chaguinha Na verdade Ela é o agrião Da Bolívia lá Aqui ó Cuidado ortiga Cuidado ortiga Então essa troca de cuidado ortiga Porque a pessoa passa Bate a mão nela Daí queima Não sabe que tá É Tá aí estragando Não sabe porque que tá se coçando Esse daqui ó É uma espécie de ruibarbo Tá aqui na região de Salesópolis Todo mundo usa essa planta aqui Pro ruibarbo A batatinha né O rizoma dela É usado pra combater Verminose Mas isso aí O que que É a flor alaranjada? Não Ela tem uma florzinha branca Pequenininha Branca? É Eu não conheço aí não Ela é Ela é chamada de ruibarbo Aqui é chamada de ruibarbo Eu tenho um outro ruibarbo Que é grandão É a folha larga né É mas essa daí também é Ô Paulo Aquela carobinha Você tem aqui não? Tem Você tem? Então diz que é usado pra alergia né Isso é Inclusive tem uma É uma árvore dela Que sumiu Aquela é pra alergia também Aquela Dinha pra alergia Esse daqui é o cravo de defunto Isso é inseticida Não Já que todo mundo tá querendo ir pro céu né Chico Vamos falar do cravo de defunto O outro é sarcástico O cravo de defunto gente Ele dá uma florzinha amarela Cor dourada aqui em cima Que é usada pra fazer Inseticida Pra matar mosquito Bernilongo Inseticida natural né Formiga tal né Não tendo as flores Pode usar as folhas Aí você faz uma infusão dele no álcool ou no querosene E deixa fermentando por 10 dias Depois coloca na bombinha e vai Pulverizando suas plantas Pulverizando pra matar os bichinhos Olha o Arthur Aí Arthur Você está nos acompanhando né Esse gato tem espírito de cachorro né Esse gato é meu companheiro É É daqueles que acompanha o dono Esse gato é meu companheiro Esse aqui gente é a espinheira santa Maitemos e licifólico É uma espinheira santa brasileira Espinheira santa É Esse aqui acho que é de serrinha É É a serrinha que faz cabo de enxada Isso Essa aqui é uma espinheira santa brasileira Brasileira né Porque tem a outra espinheira santa Que é aquela folha curtinha assim Que é o azevinho Azevinho A lenda aqui Nossa Senhora de Fátima apareceu sobre a árvore de azevinho Por isso que passou a ser chamada a espinheira santa Ah por isso que é santa É o folclore português lá Aham O folclore que vai falar Folclore nada Foi Nossa Senhora que veio lá Ah mas O folclore é o nome né Que você deu É a cultura Associou o nome do sangue Mas essa daqui tem as mesmas propriedades do azevinho Pra tratamento de gastrite, úlcera, esofagite Doenças do estômago e do esôfago Mas o sabor não é igual né Espinheira santa Mesma coisa É Que eu acho gostoso o chá da espinheira santa Rubim Oh essa aí é boa também Rubim gente Isso daqui é maravilhoso Três flores Agora eu gostei de falar Três florezinhas dessa daqui Num copo de água Três flores Elimina embriaguez Ou uma overdose de cocaína por exemplo Nossa É muito forte Na fitoenergética né O Rubim ele eleva o padrão de pensamento da gente muito rápido Tirando a necessidade do uso das drogas químicas Que as pessoas usam muitas vezes achando que A pessoa drogada A pessoa que usa ou tem um vício Ela busca A orientação paterna Todo mundo que tem algum tipo de vício Teve algum tipo de dificuldade de relacionamento de aceitação com o pai É uma coisa muito importante isso daí E o Rubim ele tira você do vício da bebida Qualquer compulsão assim Do cigarro Compulsão alimentar Depressão Ansiedade Tóxico Jogatina Sexualidade desenfreada São coisas que a gente acaba virando vício Tudo que vira vício você consegue consertar usando o Rubim Pode usar o chá da folha Pode usar a tintura Pode usar a encápsula No tratamento do mal de Parkinson E do Alzheimer A gente usa o Rubim E o Mentrasto Que é a erva de São João Nós já falamos da erva de São João lá atrás Posso botar ela de novo aí Uma erva de São João em algum lugar aqui Ela tem aqui ó Essa aqui ó Aí o Chico já achou O Rubim e o Mentrasto junto Ele melhora a condição orgânica das pessoas que estão com Alzheimer E que estão com mal de Parkinson O mal de Parkinson Ele é desenvolvido na cabeça da gente Pelo medo de agir Tudo que dá medo a gente treme E o Alzheimer é a doença da desculpa Tudo que eu não quero lembrar E você não quer lembrar, não quer lembrar, não quer lembrar Você esquece, você apaga da sua memória Então uma pessoa muito rígida, muito rigorosa E de repente ela cometeu um pequeno deslize Não tão grave, mas pra ela foi E alguém descobriu isso Ela vai desenvolver o Alzheimer como uma fórmula de proteção Às vezes eu vou visitar alguma paciente que tem Alzheimer Eu tenho vários pacientes com Alzheimer E chego lá e a gente consegue ter uma conversa normal Daí o filho pergunta assim Mãe, porque que a minha mãe, porque que o meu pai fala normal com você e com a gente ele não consegue lembrar das coisas Eu falo porque eu não represento censura, nem perigo e nem punição Então quando você tem Alzheimer A pessoa tem Alzheimer, que lida com a pessoa que tem Alzheimer A pessoa que tem Alzheimer, ela nunca vai conseguir lembrar das coisas da vida dela Com quem representa censura, perigo ou punição O medo da censura, do perigo ou punição, você apaga da memória E piora a condição orgânica Ô Paulo, mas por que que você falou das três florezinhas do Rubim? Porque tudo que é três dá tripé, dá força, né, dá estrutura Vamos falar assim Tem a Santíssima Trindade Tem o Pai e o Filho Espírito Santo Tem o tripartite Tudo que é três, né O tripé do câmera, né Ele tem que ter o tripé pra poder dar estrutura, né Então tá faltando um, porque eu só tenho dois aqui O outro é a mão É, o outro é a mão Mas o tripé da câmera, né Que a gente usa pra filmar É, o tripé da estrutura e ele dá resistência Então quando você coloca três folhinhas, três galinhas A regra da três é a estrutura da trindade, a estrutura do triângulo, a estrutura da força Essa folhinha maravilhosa tá na minha mão aqui, ó Pera, mas antes eu queria falar um negócio sobre o Rubim Ela é conhecida no Rio de Janeiro por erva Macaé E marroio Marroio também? Marroio também E mato chimango em Minas Gerais Isso, mineiro chama de mato chimango Bom, taioba Taioba, gente, isso daqui é uma punk Isso daqui é uma punk e isso daqui é um inhame branco Inhame branco, inhame de porco é esse? Oh, inhame de porco, inhame de porco nada Por que não, esse que come inhame Esse aqui é um inhame Esse inhame aqui você só pode comer os tubérculos dele, a raiz dele, né Desce aquela raiz grandona, daí fica os tubérculos grudados Você tira aquele tubérculo e come Quando você tem processo de região que tem restrição de alimento Aí você pega aquela raiz grandona também Deixa ela só uns 10, 15 dias Pode comer ela também Dá uma velada Dá uma velada para comer também É gostoso A raiz do inhame Já a taioba A gente come a folha Então o cuidado para quem gosta de comer taioba É confundir Não confundir elas Com o inhame Eu vou mostrar algumas diferenças básicas aqui Essas artérias aqui Do inhame Elas são mal definidas O da taioba são bem mais vistosas Tanto na parte E ela é mais escura A taioba é mais clara A taioba tem a folha mais reta aqui O inhame é mais arredondado São pequenas diferenças que faz A gente evitar de ter um transtorno e comer uma planta errada Aqui ó, esse rasgo aqui Ele vem até o talo Do inhame não Não, o do inhame é curtinho A taioba tem uma bordinha Que é, parece que é um Bem desenhada Bem desenhada É o inhame que não tem E o inhame não tem também É assim que eu conheço Chico, o senhor conheceu o inhame É Esse daqui é a mamona Mamona A mamona, gente Antigamente fazia o óleo de mamona Ah, mas tem gente que faz ainda, viu? É, aqui na minha região não tem O óleo de mamona que é difícil fazer A mamona branca, essa daqui Tem a mamona branca e tem a mamona vermelha Mamona roxa Linda A mamona branca e a mamona vermelha As suas folhas Elas são ótimas para fazer cicatrização de cortes e feridas Mas você tem que cozinhar o chá Esperar aguardar um tempo para você aplicar ele Se você macerar o chá e enfiar a mão no meio Vai dar uma alergia na sua mão Ah, é? Tá? E as bolinhas da mamona que são tóxicas Que faz o óleo O óleo ele é usado para fazer a limpeza drástica do intestino É chamado purgante purgativo Você come, toma aquela colherinha de óleo e vai dar uma diarreia para limpar Para limpar, né? Tudo que está parado Antigamente todo mundo que ia no médico tomava No farmacêutico, né? Não ia no médico, era no farmacêutico O farmacêutico mandava tomar um purgantezinho lá Aquela guapéva lá, o gentil, aquela coisa toda, né? Falando Também ela é usada para fazer esse tipo de purgante Mas limpa, dá uma diarreiazinha também? Dá uma diarreiazinha assim Nossa, você fica amanhã e parece o rei no trono Parece o rei no trono Vamos lá do confrei, pronto? Vamos, pera um pouquinho Confrê, confrei A planta polêmica Os países da Rússia, por exemplo, né? A Europa, Rússia, Polônia, aqueles países lá Eles usam o confrei na alimentação É feito o suco do confrei para a alimentação das crianças desnutrida Tá? O confrei é cicatrizante de cortes feridas Eu uso o confrei, Chico, para a preparação de uma pomada Para tratamento de úlcera varicosa Ah, é? Ele é maravilhoso É, no Brasil existe uma restrição do uso do confrei alimentar Mas tomar um chá de confrei, um suco de confrei também não é ruim não, é bom Uma vez É, toma de vez em quando, não precisa tomar todo dia Eu tenho milhares de plantas aqui, né? Cada dia a gente vai revisando, né? Da mesma forma do confrei, outras plantas que tem restrição Eu sempre falo isso, que quando está no seu quintal E que tem o uso tradicional das pessoas, você pode usar Quando se trata de usar, é medicamento, vai vender, vai comercializar Tem um monte de confusão aí Aí você tem que se submeter às normas E os tratados que existem, que muitas vezes vão restringindo a nossa liberdade de uso Uma outra planta muito importante Ô Paulo, eu queria falar uma coisa antes sobre o confrei Que recentemente a minha esposa, Adriana Ela ficou com uma infecção dentária E estava muito inflamado O dentista receitou fazer bochecho Bochecho com confrei Isso, bochecho com confrei Foi maravilhoso Eu uso confrei também para melhorar a produção de ovos Quando as galinhas começam a perder cálcio E perder a qualidade do ovo E para de botar Confrei nelas Ela começa a comer confrei Ela passa a botar ovo de novo Então, às vezes você usar uma vitamina Uma ração cheia de hormônio Você pode usar o confrei Legal Muito legal E elas aceitam bem o confrei? Ah, é maravilha A galinha? Adora Nunca reclamou, não Nunca reclamou? Não, nunca reclamou Essa aqui, Chico Conhece, né? Essa aqui é a famosa É a famosa Eu vou falar um pouco do excesso de informação a respeito da moringa É muito importante A moringa oleífera Que é essa planta que eu mostrei uma folha aqui Ela é considerada um super alimento No mundo todo Ela tem mais de 96 produtos da sua composição Ela é riquíssima Aí acontece o seguinte Aí acontece o seguinte O cara coloca lá 100 vezes mais forte do que o leite Não sei quantas vezes mais forte do que o bife Aí a pessoa acha que comeu duas folhinhas e já resolveu Daí o outro médico foi lá e falou assim Você vai ter que comer 10 quilos de moringa por dia para você se nutrir Gente, você não vai viver só de moringa Mas quando você coloca a moringa no chá, no açúcar, no salado e tal Você vai estar aproveitando toda essa riqueza orgânica que ela tem Com os nutrientes dos outros alimentos Então se você tem o pé de moringa Se você gosta da moringa Se você estava habituado a comer moringa E quer comer moringa A moringa que está no seu quintal Dentro da sua casa Coma moringa Ah, mas a Anvisa proibiu Dentro da sua casa O que eu mando é você, minha filha Eu tenho pé de moringa Coma moringa Toda vez que você repartar Eu como moringa Toma moringa Toma chá de moringa Toma suco de moringa É meu, está dentro do meu quintal Que bom Tá, então a gente tem que sair um pouco do proibido Do alvoroço, né Excesso de informação Que muitas vezes leva a gente a ficar com medo A ficar achando que está errado E é bom É muito bom Ô Paulo Eu acho que a gente já conversou bastante E a motosserra ligada ali Já é um sinal De que a gente pode parar Pode parar Pode parar Pode parar Então O que a mulher falou lá Que o guia dela falou Que estava perto do muro, né A máquina da ramada Era pra me procurar Que foi o remédio Pra se cuidar do pulmão Gente, essa aqui é a pulmonária Pulmonária Tá Essa folha é peludinha Pulmonária Língua de gato Lambari Peixinho de horta Né É uma punk A gente come isso daqui É... A Lia faz ela Como é que chama? A miladesa Né Faz a massinha lá e E frita E pra que que serve Como metinal? Mas pode fazer chá Pode fazer suco Pode fazer É... Uma série de formas de usar ela Serve pro pulmão, é isso? Por isso que ela chama pulmonária? Ela elimina Todas as infecções pulmonares Desde uma simples gripe Até uma tuberculose Bom, então ela é boa Nesse momento também Nesse momento É também Pra fortalecer o pulmão Logo que começou a ter Fortalecer o pulmão Quem tem essa pulmonária No quintal Tem um remédio Nas feiras orgânicas Você encontra isso, tá? É... Pode tomar essa pulmonária E fazer salada Fazer suco Fazer chá Fritar ela Na omelete lá Como a Lia faz Ela tem cheiro de bicho É, e quando a gente frita Ela Dá um tempinho Lembra o sabor do lambari Por isso que é chamada Peixinho de horta Peixinho de horta, é E eu recebi um recado Agora há pouco Você procura lá Perto do muro Tal, tal, tal É essa daqui Aham Tá bom? Legal Chico, brigadão por hoje, né? Eu que agradeço Até a próxima Falou, falou Valeu Vai no colo do pai Esse daqui é o Arthur Ele participa de todas as nossas gravações Porque ele é o mascote aqui da Lua Crescente Esse aqui ele não gosta de ser preso, né? Ele não gosta que a gente agrade ele Não? Ele gosta de massaginha, reiki Todas essas coisas Tudo que é tratamento alternativo ele gosta Essa coisa É isso Amém. Amém.